. 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 3, 9, 5, 8 4, 0, 3, 8 4, 0, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 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 17, 16 Azul 4038 controle Azul 4038 controle Paulo boa noite azul 4038 Coré cruzar o 280 para o 3 0 Zul 4038, sul para o nível 310 310 0, 0, 0, 0, 0, 0 Zul 5039, 58 Zul 5039, 58 Boa noite Descente para o nível 170, unrestricted 3888, desça para 7000 pés em restrições com 1021 Aguaria de área de trinta, 3x, esquerda Descente para o nível 170, descanso Vamos lá. 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 Boa noite. 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 Oceania Air 6129, desça as restrições para o nível 1.5.0 Oceania Air 6129, desça as restrições para o nível 1.5.0 Oceania Air 6129, desça as restrições para o nível 1.5.0 Oceania Air 6129, desça as restrições para o nível 1.5.0 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aprocamos 1, 7, right. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rotate Ponitive right, gear up. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 As declarações N287, Kilo Alfa N27287, Kilo Alfa, e vai ser copy Standby N287, Kilo Alfa Indio em grama, N121, D290, 3696 I'll get you, obrigado Marcus, o que é o carro? Azul 5160 é de decola, principalmente na esquerda direita, 040, 040 e estrolla após 520, desculpa o passo de antena. Vai monitorar, vai monitorar, vai monitorar, vai monitorar, vai monitorar Agora a autorização passou Paulo, bom dia, vai melhorar o que está aí Vem o pé bravo, que é isso, Paulo 1.2.3, 2 a bordo, de marcha para marcha, chegando para o setor UIS, com o inverno de cruzar para a equipe Mantenha o UIS, cagote do fonte, pista 17.021, agente, bravo de lente 2.3.2.5.8, 0.7 direita, pouso autorizado, venso 0.3.0 grau, 0.1.9 Pouso autorizado, 0.7.021, agente Otaque chegou, o 9.012, p.o.b. 108, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7. Outro! 2.3.5.0, estamos emócratando, atribondo no botão a seu Huanguf Tata, 2.8.7 Kiloak aveuta revissa, coffe nächsten 1990, unable para oourt na frente . E-MAT-CH, LV-2800, 4V-1-A departure, non-Cromia-CH, E-MAT-Transition. Upper line 417, runway 17R, right turn. Departure frequency 119.6, front 4077, N-287-QL. That's correct, C-R-I-N-I-N. Ok, requesting engine start, N-287-QL. Request to 1, 2, 1, this line is in. Request to 1, 2, 1, this line is in. N-287-QL. A-R-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-A, 1, 2, esquerda R-I-B. Ok, esquerda, WISC, após November, 1, 0, 0, 0, 2, o céu vai manter através do 2. Vamos ver. Não, eu vou estar através do 16. Ah, do 36, pega. Voltão 3840, voltando através do 160, voltando através do 16, voltando 32, 58. Matiu, 32, Vontando 3840, voltando através do 16. Voltão 35 keeps you, front of the boat, voltando via Maic, então 35 keeps you. A máquina de ter que começar Tirei novamente para informatório, está livrando agora, agressando a parte de cima 0, gestão 021, agressarização para o boulder Tão 32, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 2 Tirei novamente para a mão Retrada estrada 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 2 , Espero o município do serviço, vamos na bota Ok, Mike 2715, 909, 207 São 3680, solo 09, India Lima, correção, do 2763, solo 09, India Lima, no 212.19, só India Lima, 219, do 277 NipeI, novos autorizado na sede de direita, menos, zero, 3 zero grau, 01, nono Vou no zero, no zero, após é a bolsa na vista final, utilizado em área e manteira, no sede de direita Conta o sede de direita do final, vamos no sede Tchau, tchau. 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 약간. Tchau. Vou no 5, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 2, 4, 5. 035, 8, obrigado! Tarsia Maicas, do porto, pontualotar do Golnavaic. More trocard n 7. 035, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 3. 5, 7, 7, 7. Au texting, 4. 5, 6. 9, 2, 1. Down to 8, 2, 1. A B, 4, 3, 2. 5, 6, 7, 8. Um minuto, novembro, 287 km. Ok. Um minuto. 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 Uh. Um minuto. , , , , , , 1,000 feet remaining 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 Lá 3, 05 ansios 7.000, 7.000, 7.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 9.000, 8.000, 8.000. Amém. Amém. Amém.